Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E aqui estamos mais uma tarde abençoada para falarmos coisas que enchem a nossa alma e tem coisas que nos levam a refletir. O assunto de hoje é bem interessante. Se eu falar aqui o que é, você não vai nem entender. Muitos não vão nem entender. Mas a gente vai explicar. Olha só o assunto de hoje. Desmorfofobia. O que é isso? Desmorfofobia. E aí eu vou explicar. É a distorção da imagem. A pessoa não se enxerga como ela é. Ela se vê de uma forma diferente. E eu acho que esse assunto é bem interessante. A gente vê aí adolescentes que estão ainda se descobrindo e que sofrem muito por isso. Já vi meninas que se cortam. Isso é muito sério. Pegam giletes e se cortam, arrancam o cabelo, que provocam vômito. Tudo porque tem uma distorção diferente. E isso, às vezes, não é nem só a questão da imagem, né? Mas também com o seu interior. Às vezes não sabe por que que existem, por que que estão aqui. Não sabe o propósito da vida. E eu quero só deixar aqui um recadinho pra você. Que o Senhor possa ser o centro da sua vida. Ele vai te mostrar, através da palavra, que você é lindo, que você é especial. Olha só. Jesus entregou o filho, Deus entregou o seu filho pra não morrer na cruz por você. E não foi por qualquer coisa, né? Ele pagou um alto preço porque você é preciosa. Porque ele te ama. Porque ele tem uma vida extraordinária, maravilhosa pra você. Ele não quer ver você sofrendo por coisa alguma. Mas, se a gente precisar de ajuda, né? Se a coisa passou do limite, nós estamos aqui pra também conversar com os nossos especialistas. Aqui é a Caroline. E Scharte? Schaefer. Ai, nossa, é escrito bem diferente. Sim, sim. Escreve S-C-H-A-T-E-R-E. Não, S-C-H-A-F-E-R. Ah, tá aqui. Schaefer. Schaefer. Ah, entendi. Surgeamplática. Sim. Sopro bastante com esse problema. Muitas meninas. Tem homens também procurando bastante? Sim, sim. Muito. Mudança facial, cirurgias pra poder se sentir melhor? A distorção da imagem, transtorno dismórfico, ele é uma doença que atinge igualmente, somos os sexos. Em alguns artigos fala que acomete mais homens, outros falam que acomete mais mulheres, mas a prevalência é sempre a mesma. Então, assim, só que são de maneiras diferentes. Mulheres costumam ter mais um problema com o corpo, com o nariz, e os homens, eles têm questões musculares, eles têm um desejo de fazer... Ser mais forte. Que é chamado de vigorexia, né? Que é a anorexia, mas o contrário da anorexia, anorexia inversa. A mulher, ela diz, ela acha que tem que ser mais magra e ele tem que ser mais forte. Exatamente. Entendi. Bom, pra bater esse papo aqui também, o Bruno Franco, que ele é psicólogo humanista. Obrigada pela tua presença. Obrigado pelo convite. Deixa eu ver isso aí, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre esse assunto. No louvor, Adriano é ferré. Isso. Adriano, obrigada pela tua presença. Fala um pouquinho do teu trabalho. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E eu lancei esse disco ano passado, em julho, lógico, foi em 2016, né? O título, o termo? É Basta Crer. Basta Crer. Basta Crer, isso. Bem sugestivo, né? E foi em julho de 2016 que eu lancei esse disco, que ele já foi gravado em... Terminei ele em outubro de 2015 e tal. Mas é todo um processo pra poder lançar, né? Você tem aquele... É quase um parto, né? É. É o que eu não sei. Quase uma gestação, é. É uma gestação e um parto. Ainda mais assim, a gente que foi o primeiro trabalho solo e é um disco independente também. Então, participei de todos os processos, desde a pré-produção, quer dizer, composição, pré-produção e tudo mais, né? Escolha de tudo, né? As fotos, a música. É, a questão técnica e tudo mais. Assim, tive o apoio, assim, trabalho do produtor chamado Livelton Horst, que é um cara, assim, fantástico, amigão, assim, de longa data, que topou fazer esse trabalho comigo. E a gente, assim, ele... Assim, foi muito... O trabalho dele foi muito espetacular, assim, né? Por assim dizer, porque ele topou entrar nessa, né? Que bacana. Então, foi bem legal. Então, você vai cantar daqui a pouquinho, na verdade, no final desse bloco, que já é a música A Voz de Deus. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir. Mas vamos, é, então, dar uma pincelada aqui no nosso tema. O que é a distorção da imagem? É, o transtorno de esmófico é um transtorno, né? É uma doença psiquiátrica que afeta as mulheres e homens que eles têm um distúrbio mínimo ou, às vezes, irreal da imagem, mas eles não se veem daquela forma. Eles enxergam uma distorção muito grande, ou seja, com a forma, ou seja, com o peso, ou seja, com o nariz. E eles querem corrigir esse distúrbio, né? Sem... Ou, às vezes, muitas vezes, procurando cirurgia plástica, sem um tratamento psiquiátrico. E eles têm expectativas irreais com relação à cirurgia plástica e os objetivos de uma cirurgia, de um procedimento estético, dermatológico. Já procuraram? Já te procuraram, Bruno, nessa questão e, tipo assim, desistiram de fazer algum tipo de procedimento? Quando vem a procura para o consultório sobre esse tema, ele não vem com esse diagnóstico. Ele vem com alguma outra patologia, ou uma anorexia, ou uma bulimia, que é o que é mais conhecido. Ou vem também as questões relacionadas à ansiedade, onde muitos indivíduos obesos que já vieram desde a sua infância lá sendo ofendidos, sendo agredidos, tanto pela família, pelo nicho familiar, como pelos amigos, a sociedade, a nova sociedade que ele se inseriu, que é a escola, o trabalho, os cursos. Em todo o ambiente, ele acaba sendo agredido. Acaba sendo, no momento, está se falando muito com relação ao preconceito racial e homofobia. Chamando bullying, né? Só que, uma vez, o Lázaro Ramos, ele falou que quem sofria mais não era o negro, não era o gay. Quem sofria mais era o obeso, era o gordinho. Sempre foi o gordinho, desde o início. Que é onde é ofendido e ele vai levando isso para a sua vida adulta. Na verdade, eu acho que o gordinho sempre foi assim, uma brincadeirinha, ele é fofinho, ele é o negro, né? E não foi levado tão a sério que isso fazia mal, né? De repente. Não parece tão agressor. Mas, no fundo, é, né? A pessoa que está ouvindo esses apelidos, essas brincadeiras que são de mau gosto, sente bastante e isso pode refletir no futuro. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais ainda a respeito disso, mas a gente vai para o artesanato ali com a Maria Grace, que vai fazer uma pulseira e um brinco de lacre. De lacre e de latinha, né? Mas, antes disso, eu quero convidar o Adriano para vir para cá, para cantar com a gente aqui. Por favor, e abençoar a sua vida, a minha vida, de todo mundo. A voz do nosso Deus é como vários trovões E seu amor por nós é vasto como o céu E como vai dizer que não pode ouvir, não pode ouvir E nem ao menos que não pode sentir Que não pode sentir Então abra o coração Levante as mãos E volte ao primeiro amor Sinta Deus agir E em ti fluir Ele remove toda dor E restaura o amor A voz do nosso Deus é como vários trovões E seu amor por nós E seu amor por nós é vasto como o céu E como vai dizer que não pode ouvir, não pode ouvir E nem ao menos que não pode sentir Que não pode sentir Então abra o coração Agora o coração Levante as mãos E volte ao primeiro amor Sinta Deus agir E em ti fluir Ele remove toda dor Ele remove toda dor Ele remove toda dor O melhor da vida é poder te adorar O melhor da vida é poder te exaltar É te contemplar E poder te ouvir É sentir o teu fluir Teu fluir Teu fluir Teu fluir A voz do nosso Deus é como vários trovões E seu amor por nós é vasto como o céu E como vai dizer E como vai dizer Que não pode ouvir Que não pode ouvir Não pode ouvir E nem ao menos que não pode sentir Não pode sentir Não pode sentir Que não pode sentir Não pode ouvir O 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 00 cremço é uma pulseira que também pode fazer o brinco aí tu ensina pra gente a direção do brinco que é feita com aquele lacre da latinha isso, é o lacre da latinha que pode ser reaproveitado ela sempre vem aqui com dicas de reciclagem coisa fácil, bem acessível bem rápida pra gente que tá em casa você cria tudo isso? pesquisa um pouco na internet, vejo e acho legal passar pro pessoal legal é um jeito também de ganhar um dinheirinho verdade então antes da gente mostrar aqui a gente vai ler o material pra você acompanhar o que precisa pra fazer essa linda pulseira e brincos de lacres são 42 lacres de latinha argolas médias coloridas um fecho tipo chaveiro pequeno dois anzóis para brinco e dois alicates de bijuterias perfeito, saiu o material vamos lá agora ela vai testar pra gente como é que monta ok aqui tem né já trouxe um passinho mais adiantado você está bem coloridinho aqui né oi? aqui você colocou bastante cores aqui você trabalhou isso, eu trabalhei com duas cores aqui tem mais cores aqui tem mais cores também aqui tem bastante cores são argolinhas médias é fácil de encontrar essas argolas? são são fácil de encontrar é só ir em loja de material de artesanato que você vai achar e os lacres de latinha é só pegar o lacre tá tira ele da latinha ele tem uma rebarbazinha aqui então você com um pouco de alicate você pode tirar a rebarba dele tá todinha que depois você vai passar o dedo e não vai sentir mais nada tá? pra não arranhar o braço alguma coisa sendo que como ele tem essa rebarba pode até às vezes esquecer alguma coisa eu coloquei ele duplo tanto de um lado como do outro então aqui eu vou colocar uma argola pra botar bem colorido você pode pôr a cor que você quiser com verde com amarelo pode ser também todo ele em prata que fica muito bonito tá? pode fazer chaveiro também, né? com certeza nossa fica ótimo também pode fazer chaveiro aí aqui você vai colocar duas aí aqui você vai colocar outra cor também tá? vou colocar mais um azul aqui e são projetos assim bem rápidos de você fazer que numa tardezinha você dá pra fazer bastante dessas dessas pulseirinhas e coisa que é um jeito também de você se distrair entendeu? e já está fazendo um artesanato pra você poder mostrar pra amigos presentear também se alguém gostar demais aqui você vai botar um pra baixo e o outro para cima é bem diferente eu não tinha visto e a Maria ela sempre trabalha com a latinha toda já trabalha também com o material ao redor da latinha porque aqui ó o brinco dela mostra aqui ó é o fundo da latinha é o fundo da latinha e ela fez aqui um dia um colar que tinha também o fundo da latinha exatamente aí aqui você vai abrir a outra que estava do lado abre sempre com alicate pra não ter problemas você vai pegar o de baixo esse aqui de baixo e vai colocar aqui nessa outra parte que tem tá? outra parte do lacre da abertura e sempre na mesma direção né? que você está fazendo sempre na mesma direção se você quiser fazer inverso também fica bonito um é invertido o outro vai invertendo vai invertendo sendo que você inverte duplamente esse alicate é preciso ter né? senão fica difícil fazer isso com a mão ou com o local é verdade é porque as argolas não são muito maleadas parece mais fácil quando eu começo com o alicate parece facinho né? isso isso é com o alicate e você vai fazendo isso aqui tem 30 lá 30 é 15 de cada lado são então quer dizer aqui tem 1, 2, 3 aqui tem 10 né? carreira de 10 então são 30 lá você fez triplo porque aqui está duplo esse daqui está duplo então tá são 10 aqui eu botei só duplo tá? quando chegar lá no final você vai colocar a cor que você quiser ou a mesma cor que tiver em cima combinando pra finalizar? pra finalizar aí você pega aqui fica assim vou colocar da mesma cor até entendeu? tá entendendo você vai colocar é que aí eu vou finalizar aqui e fecha vai ficar como se fosse cinco né? exatamente dois de um lado dos outros e uma quinta exatamente e um para fechar colocar esse verde será que isso daria pra fazer também passando fita? assim fica lindo ziguezagueando deve ficar bonito né? eu vou trazer pra vocês a próxima vez tô pensando aqui olhando e vou fazer eu vou fazer um com fio uma reciclagem de fio de de ouvido de fone de ouvido tem muito fone que sabe né? tá sempre escangalhando uma coisa que tem agora é o fio de carregatão também né? gente como estraga isso faz uma reaproveitação daquele fone aí você pega aqui ó eu peguei prata mas você pode pegar colorido também e o fecho são esses mini chaveirinho que você encontra também na loja de artesanato tá bom? então vou chegar aqui eu vou pegar essa argola você usa pra combinar né? com o fecho isso isso a comprata e combi e coloco as quatro aqui dentro vem aqui com o fecho fecha na outra extremidade você faz a mesma coisa tá? aqui vem aqui só que não coloca o fecho porque já vai ficar só já tem o fecho só a argolinha finalizada você põe só a argolinha perfeito argolinha pra você poder fazer o conjunto segue a mesma coisa tá? você vai colocar aqui eu coloquei duas tá? dois lácteos de latinha tá? aí você vai usar quatro né? quatro aqui quatro embaixo e as cores que você quiser e as cores que você quiser em cima das argolinhas e dá pra fazer tudo pratinha tudo azul tudo prato que fica muito bonito você pode botar todo dourado todo armado se você quiser fazer uma composição de várias cores entendeu? uma de cada cor vai ficar ótimo e volta aí essa pulseira é bem diferente reciclagem total né? exato latinha completa gente aqui o brinco do fundo da latinha que ela tá usando obrigada minha Grace deixa bem suave viu? volta mas ensinando outras coisas essa questão da fita fica legal tá ok obrigada obrigada vou voltar aqui hoje nós estamos falando sobre desmorfobia que é a distorção da imagem que a pessoa tem sobre si na verdade é um distúrbio né? no início do programa a gente estava conversando esse distúrbio ele tem sido comum tem se tornado bastante comum mas como eu já falei no bloco anterior ele não tem o diagnóstico principal não é ele né? não é ele é outro diagnóstico mas o quando vem pra nós psicólogos quando vem pra mim principalmente eu o vejo logo com eu vejo logo identifico esse indivíduo como ele vem como ele vem sofrendo com essa imagem que vem que vem distorcida com essa imagem que vem nessa construção dessa imagem que que vem muito também da questão da família a família influencia bastante nessa distorção dessa imagem dele Bruno você falou da questão dele chegar já com algum tipo de ou ele está com uma espécie de fobia ou ele está bulêmico enfim anorexio anorexio ele já tem uma aparência o corpo prostrado alguma coisa assim ou não? não é normal muitas muitas pessoas vem pro consultório você anda do lado dela acredita que que a pessoa ali é linda que aquele rapaz ali é o homem desejado pra vida dele mas não imagina que ele passa por esse transtorno que ele imagina que ele não vê ele sendo bonito nos bastidores eu até te perguntei sobre essa questão será que essa pessoa ela não exige demais ela não queria ser a pessoa mais sabe aquela pessoa com o diagnóstico certinho com aquelas características que dizem que em Hollywood tem todo o estudo de um rosto bem desenhado com o nariz afilado os olhos grandes boca carnuda ela não exige demais dela essa perfeição de uma imagem que é divulgada na sociedade na mídia? Também há essa exigência realmente mas não é só a questão não vem só dessa exigência que vem outras outras patologias com o culminante com o culminante delas por exemplo a sociedade hoje como a gente já conhece a depressão já vem crescendo alarmantemente tanto na população brasileira como no mundo e ela proporciona muito essa distorção dessa imagem onde aquela pessoa ali ou seja homem ou mulher se enxerga que ela que ela está mal que ela está feia que ela é horrorosa que ninguém vai se interessar por ela ela é casada pessoa bem casada mas ele não enxerga que aquilo ali é real não acredita que aquilo é real acredita que está só por conveniência e geralmente é como se ela se caracterizasse feia é isso? ela acha que ela é feia na verdade dimorfos que é a palavra dimorfofobia ela o sufixo quer dizer desculpa o prefixo significa feiura e o sufixo fobia significa medo de medo de ser feia na verdade a palavra vem daí é um transtorno é uma doença psiquiátrica muitas vezes está muito atrelada com o TOC o transtorno obsessivo compulsivo ela tem múltiplas causas eu não sou psiquiátrica não sou psiquiatra aqui mas assim existem diversas possibilidades de causa inclusive transtornos de neuroquímicos de serotonina no cérebro e além disso problemas durante a criação também estão influenciados e a genética também mas assim hoje a prevalência dessa doença é de mais ou menos 2% na população mas nos consultórios de cirurgia plástica chega de 6% a 10% então é uma coisa que realmente preocupa a gente agora a pessoa que geralmente te procura ela procura porque ela quer corrigir um detalhe ou chega a extremos porque eu acho que o problema maior é quando está na questão do extremo do extremo são 3 tipos de pessoas que procuram cirurgião plástico a gente tem que saber identificar muito bem são as pessoas que tem um defeito que querem corrigir e tem expectativas reais com relação ao que pode ser feito para corrigir tem as pessoas que tem defeitos mínimos ou irreais que não existem e tem expectativas irreais acham que vão ficar com o bumbum da Sabrina Sato ou o nariz da Angelina Jolie tem alguma expectativa essas pessoas tem um transtorno desmórfico claro a gente já encaminha para o psiquiatra e para o psicólogo então vocês trabalham com parceiros e as pessoas que ficam ali naquele meio termo que são pessoas que tem um defeito que pode ser corrigido mas que tem expectativas elas não estão de acordo com aquela aparência que a mídia coloca como perfeição e por isso querem tratar querem corrigir querem fazer alguma coisa acho que nem por isso estão doentes pode ser que estejam só querendo melhorar dentro desse grupo grande existem pessoas com transtorno desmórfico que aí já querem demais mas aí a diferença é você saber diferenciar qual é a pessoa que tem realmente geralmente são as pessoas que já se submeteram a várias cirurgias plásticas geralmente são pessoas insatisfeitas eternamente com as cirurgias plásticas na mídia a gente tem uma pessoa que a gente vê que ficou muito clara assim pra todo mundo que era o Michael Jackson né sim que era ele era negro e aí a gente viu depois ele virou branco muito branco por conta da velanina como é que chama que é o problema da pele tinha vitilíaco é uma doença vitilíaco e mas assim a gente vê que ele afilou o nariz várias vezes várias vezes sempre insatisfeito sempre insatisfeito então ele seria no caso uma pessoa que tem esse distúrbio sim e extremo e mais atual do que o Michael Jackson tem o caso da Angelina Jolie que é aquela pessoa que que a mulher desejada tanto por homem quanto por mulheres para serem iguais a ela e na realidade ela passa aquilo ali e acha que que na realidade ela não é bonita o suficiente ela não se vê com aquela beleza ela realmente é bem magra né ela assim dizem eu não sei na verdade eu não sei o diagnóstico mas dizem que ela está passando por um processo aí de anorexia né então vem muito acompanhado né o Bruno estava falando isso inclusive antes estava falando muito né além do transtorno obsessivo compulsivo o transtorno desmófico corporal vem muito acompanhado da depressão da bulimia da anorexia e sim pode ser que realmente pessoas que trabalham com a imagem elas geralmente se preocupam mais com a imagem mas a gente vê que tem pessoas que nem lidam tanto com a imagem que mesmo assim tem tido muito problema com a sua própria imagem né essa questão do selfie das fotos das redes sociais será que não tem tem piorado piorado essa situação com certeza essa exposição extrema né nas mídias sociais você quer sempre estar mais bonito e sempre quer estar bem e isso realmente piora e o selfie a câmera também não ajuda então deixa todo mundo com o nariz maior né com o formato do rosto diferente com os poros abertos e então realmente isso tem piorado agora doutor sobre essa questão como é feito o tratamento o trabalho primeiro é encontrar é encontrar a essência desse desse problemático como buscar lá primeiramente da sua história pregressa da onde como como ele reacionava com isso como ele reacionava e como hoje ele se encontra isso na sua vida presente tanto no seu ambiente familiar quanto no seu ambiente organizacional e de amigos ou até mesmo dentro da igreja a gente imaginar não na igreja não acontece acontece e instancia mesmo assim só que é é muito mais velado do que o do que no ambiente que a família que a família na verdade ele entra com a imagem do da brincadeirinha ele não entra não entra realmente pra agressão vem com a brincadeirinha e acha que é engraçado e passa a ser engraçado pros outros mas pro indivíduo ele ri ele coloca ele coloca uma máscara no seu rosto e sorri participa da brincadeira mas na realidade por dentro dói e ele não se encontra e nisso vai levando pros seus relacionamentos que é muito evidente é até na adolescência onde os adolescentes muitos deles se voltam pra pra mídia pras mídias pro mundo virtual pra encontrar uma namorada que talvez ele nunca vai ver pessoalmente mas é a namorada dele porque ele se sente mais seguro porque do que se encontrar pessoalmente e de repente ser desmascarada tem um prejuízo social muito grande né então assim um dos critérios pro diagnóstico desse transtorno é isso né o paciente tem não tem uma uma queixa muito certa do que incomoda ele às vezes não tem um defeito muito aparente e tem um prejuízo social muito grande eu não saio de casa por que? por que você não sai de casa? ele não consegue ter um convívio social saudável e eu tava inclusive né lendo eles estavam falando que inclusive pro cirurgião plástico uma das técnicas assim de você conseguir conversar com o paciente pra até encaminhá-lo pra um profissional experiente é você nunca minimizar aquele defeito dele porque ele realmente tem um sofrimento real a respeito daquilo né então você não pode chegar e falar assim você não tem nada você tá ótimo fica tranquilo mas assim você como cirurgiana por exemplo a gente viu nós demos o exemplo do caso do Michael Jackson qual é o procedimento do médico do profissional a respeito disso? até onde posso mexer? então assim a recomendação pra maioria dos cirurgiões plásticos é que o paciente com transtorno dismórfico corporal identificou não opere porque a cirurgia com certeza não é o melhor tratamento pra ele ele vai ficar insatisfeito com o resultado cirúrgico e isso pode piorar inclusive o quadro clínico dele da doença né você falou ele precisa se tratar tem a expectativa de ter o nariz igual o da exigna de unir e aí faz não fica igual pode ficar mais frustrado pode ficar até mais bonito pode ficar até mais bonito pra todo mundo mas ele acha que tá pior exatamente ele vai achar que tá pior e aí é melhor você não tratar você não fazer a cirurgia plástica você encaminhar pra um especialista você tá falando de médicos profissionais respeitados com ética com certeza infelizmente existem outros profissionais que sempre tem algum que vai fazer a ideia que a pessoa não faça o aconselhamento da sociedade brasileira de cirurgia plástica é que não se faça cirurgia em pessoas que tem transtorno de esmóvel corporal essa questão você falou é muito característica muito forte latente nos adolescentes sim muito característica no adolescente porque eles acabam não se encontrando porque nesse período na adolescência é uma época de confusão de transição porque na realidade é a transição que ele precisa sair deixar de ser menino e se tornar um homem se tornar uma mulher e nisso ele rompe com essa família que a ideia da adolescência é romper com a família e se criasse os nichos de sociedade onde ele começa a se encontrar se adequar àquele nicho perceber quem ele é quais são as suas escolhas suas decisões eu penso assim a criança ela é muito voltada para o que está ali ela pega brinca ela pega come está aqui na frente dela já quando vai ficando adolescente parece que ela começa a se voltar para ela mesma se olhar porque todo mundo começa a apontar assim olha tu é isso tu é aquilo quando era criança nem se ligava tanto nessa questão só que depois é uma época meio cruel porque aí o adolescente fica meio que perdido porque ele realmente está em uma transição e essa forma de distorção pode gerar nele expectativas se compara e é comparado muito porque na realidade é o que você deseja e é desejado então ele precisa estar bem com ele mesmo mas ao mesmo tempo tem que estar aceitável para que o outro a outras se interesse por ele mesmo e qual o papel do profissional da família para ajudar esse indivíduo que está nessa situação primeiramente ajudar a elevar essa autoestima onde fazer com que aquele indivíduo se enxergue que realmente ele não tem aquele defeito vamos colocar assim o defeito porque o olhar do indivíduo é o defeito não tem aquele defeito ele não passa que ele não precisa se estar se agredindo daquela forma e nem exigir tanto dele mesmo exatamente e nisso os amigos também ajudam porque o nicho familiar fica ali é extensível aquele pedaço ali onde que vai se envolver do seu quintal dos parentes mas só que o mundo lá fora é cruel então os seus amigos acabam tendo o papel até mais mais forte tem um potencial maior para poder ajudar ele a levar e falar assim não cara você mesmo da forma que você é você é bonito sim a gente te ama eu gosto de você as pessoas vão gostar de você acho que entender é isso que é o desafio daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino você já teve alguma dificuldade com a sua aparência já quis mudar o nariz deixa eu ver o que mais alguma parte do corpo o cabelo é fácil a gente mudar tem algumas coisas que exigem cirurgia mas sabe uma coisa que Deus encheu meu coração umas vezes que eu questionei assim Senhor eu queria ser aqui nessa época da adolescência e aí Deus falou pra mim bem claro Luana eu te fiz a tua imagem é a minha imagem você foi feita imagem e semelhança do Pai o Espírito Santo me instruiu no meu coração e dando pra pensar quando a gente faz alguma coisa qualquer coisa que a gente faz com as nossas próprias mãos e a gente mostra pra alguém a gente fala assim e aí gostou a gente quer ouvir o que dela gostei que lindo que legal imagina Deus tenho certeza que Deus quer que a gente esteja satisfeito e falo pra ele obrigado Senhor porque eu tenho mão eu tenho um corpo eu consigo andar eu sou linda do jeito que o Senhor me fez todos nós se formos nos comparar vamos ver que alguns tem alguma coisa mais bonita outra uma coisa mais né diferente mas isso não significa dizer que somos piores ou melhores que ninguém eu acho que esse entendimento né acho que na alma mesmo né e psicológico leva muitas pessoas a ter esse conflito né não entenderem de repente o propósito delas e focarem muito no ser alguma coisa né assim eu acho eu acho que a partir do momento que você está insatisfeito com alguma coisa você consegue mudar e você você consegue mudar alguma coisa algum detalhe pra te fazer se sentir melhor pra te fazer se cuidar mais se amar mais eu acho aquilo válido né eu costumo falar que assim às vezes pacientes por exemplo com mamas gigantes eu já operei pacientes com mamas gigantes fora do peso né que geralmente a gente não faz isso pacientes que depois que operaram uma qualidade de vida tudo bem diferente autoestima mudou completamente minha autoestima hoje eu me amo mais ajuda na postura emagreceu 10 quilos e esteve super satisfeito depois e começou a se amar mais fazer atividade física enfim outras pacientes que eu já operei também fiz lipo um pouquinho fora do peso naquele naquela situação que você não deveria fazer mas isso serviu de um estímulo estímulo pro paciente emagrecer se cuidar e isso também é uma coisa boa é a coisa boa da cirurgia plástica né é o lado bom de você fazer alguma coisa que que assim se o paciente se aceita do jeito que ele tá independente de como seja com algum defeitinho ou não foi aquilo que você falou não vejo problema nenhum disso eu acho que tudo tem a ver com a autoestima com a aceitação né com a pessoa eu acho que também tem uma questão de época né como a gente falou na adolescência existe muito isso uma exigência de se olhar demais olha muito pro outro e a gente ainda não sabe quem a gente é e por isso procura alguma direção né eu me lembro que na adolescência eu falava ai meu pé é muito grande eu queria ser mais alta e aí eu ficava é cheguei a pesquisar e existe um aparelho que coloca na perna pra quem tem deficiência né no caso a perna é uma maior mais alta que a outra enfim e que alongava as pernas eu falei nossa mas que interessante eu acho que eu vou fazer isso e aí tinha a questão mas eu falo eu tô falando isso eu vendo meu coração mesmo pra você porque pra você ver como é comum é normal nessa época da adolescência né aí eu lembro nossa meu pé é 39 40 vou ter que cortar meus dedos pra fazer alguma coisa porque minha mãe não colocou o sapato apertado no meu pé pra encolher esses pés mas depois a gente começa a entender que é normal assim que você faz parte eu tenho que conviver com meu pé grande procurar um sapato grande mas não é isso que me faz uma pessoa feia pior ou melhor que ninguém então acho que assim né essa questão de se resolver e saber quem você é que você é muito mais do que a aparência que você tem né que você precisa e a palavra de Deus fala muito isso né que a gente precisa saber lidar com o nosso interior a beleza interior é ela que vai fazer com que você se enxergue de uma forma diferente é mais ou menos isso sim 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 e a questão é que no momento né o bom do o bom do momento não é nem a cirurgia plástica é a questão da cirurgia bariátrica onde muitos que não estão que não estão obesos não estão obesos desejam fazer cirurgia não passa por uma avaliação psicológica adequada uma um tratamento adequado para que ele para que ele faça aquela cirurgia e depois que opera se olha e se enxerga continua feio então pior eu conheço um caso onde que a pessoa operou passou pela cirurgia tranquila não foi pelo plano de saúde foi particular fez cirurgia marido pagou tudo tudo que é possível após a cirurgia mas ele continuou pagando a terapia seis meses depois é importante falar que para fazer uma cirurgia dessa bariátrica ela tem um acompanhamento psicológico psiquiátrico o pré e o pós-bariátrico porque mexe com a emoção a pessoa que comia uma quantidade de repente começa a comer pouco eu já vi muitos casos de pessoas que voltaram para o peso ou então que sofreram demais por conta disso sim o caso que eu estou que eu quero relatar é o que houve aconteceu não tem não tem muitos anos onde essa paciente foi não foi não era minha paciente fez a cirurgia passou por todo o processo após a cirurgia continuou fazendo terapia e continuava querendo emagrecer passou seis meses sete meses no oitavo mês ela entrou foi levado para o hospital às presas porque estava com muita dor com muita estômago na região do abdômen ligou-se para o cirurgião para o cirurgião vou acompanhar descobriu-se que na verdade todos os órgãos da interna estavam atrofiados porque ela não comia provavelmente ela estava desnutrida na verdade ela não comia dentro do leito lá no quarto na enfermaria ela não quis nem aceitar aquela a nutrição a nutrição líquida porque ela não queria engordar de forma alguma isso já é um caso bem grave exatamente durou dois dias entrou no primeiro um dia e meio entrou no dia anterior na tarde do dia anterior na noite do dia seguinte veio falecer foi investigar porque foi questionada se ela não fazia terapia e tudo mais foi investigar na verdade fazia o marido relator ela fazia terapia toda semana eu levava lá na porta de fulana de tal deixava lá foi questionar para a psicóloga que aí vai investigar as causas ela depois da cirurgia nunca mais apareceu lá no consultório mas eu deixava lá na porta do consultório e ir embora provavelmente para trabalhar às vezes também ou descaso achar que não é tão sério o que a pessoa está passando e de repente tem um acompanhamento mais próximo se ele tivesse de repente estado mais perto na verdade tinha só que a pessoa ela faz de tudo para mascarar exatamente principalmente o obeso ele aprende a mascarar o comportamento dele ele aprende a mascarar mascarar a dor ele coloca a máscara para dor uma máscara para tristeza e está sempre sorrindo tanto que se todos pensarem e remeterem assim na sua vida vai lembrar assim que eu penso eu não conheço um gordinho triste parece que todos são todos são alegres que na verdade eles colocam a máscara simplesmente para poder ser aceito ele precisa ser aceito pela sociedade seja da forma que for isso é muito sério porque na verdade a gente está falando aqui cirurgia bariátrica e toda qualquer seja plástica cirurgia plástica ela corre risco de vida algo muito sério que você não pode ficar fazendo assim de qualquer maneira quando você acha que tem alguma necessidade por isso que é muito importante fora o custo disso tem que ser bem avaliado tem que ter um cirurgião muito competente que te dê segurança porque toda cirurgia envolve um risco o risco inerente ao procedimento cirúrgico hoje em dia é bem baixo esse risco e existem várias estratégias de você conseguir minimizar ainda os riscos cirúrgicos mas realmente existe uma possibilidade de um risco e além da cirurgia plástica ainda tem a possibilidade de você não gostar do resultado e gerar uma frustração muitas vezes porque o paciente tem uma expectativa muito acima do que pode conseguir doutor existe algum medicamento esse portador do transtorno ele é medicado para fazer o tratamento? há um medicamento mas o profissional adequado para poder fazer essa indicação é o psiquiatra tem que a sociedade compreender o psiquiatra é o médico onde ele vai diagnosticar e vai prescrever uma medicação adequada para qualquer transtorno que é diagnóstico a psicologia ele vai vir e vai trabalhar acerca do que aquele processo está nele como está lidando como é que se lida que desencadeou esse tratamento é feito também por exemplo geralmente a pessoa que está nesse diagnóstico ela dorme bem ela está isolada ela tem mais alguma coisa que envolve a característica desse estúdio ela vai dormir bem muitas delas vão dormir bem trabalha trabalha habitualmente só que ele só que ele em si ele vai quando você a família vai perceber somente o quando quando você ele perceber que ele deparando-se com o espelho e ele demorou muito tempo fazendo um toquezinho para ver como é que está a pele alguma região do corpo ou simplesmente vendo ele diminuindo o quanto ele ingere de alimento só fala nisso aí vindo para a bulimia já indo a bulimia eu percebendo que após a refeição ele saindo rapidamente do ambiente e indo para o principalmente para o banheiro entendeu para poder colocar aquela comida que ele ingeriu para fora para poder não observar a rotina dessa pessoa faz bem por exemplo o que ela tem assistido o que tem influenciado ela como é que tem sido a vida dela é também sim 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 e quem vai fazer isso é a família não tem outra pessoa não tem outro indivíduo que vai fazer é o marido é pai a mãe seus irmãos que a gente coloca assim ah pai e a mãe não tem seus irmãos também tem os irmãos que na verdade eles que observam mais ainda porque na verdade a questão de irmãos sempre se avaliam desde a sua infância sempre avalia porque a questão do ciúmes com a sua relação à família então é o irmão que acaba observando até mais do que o pai do que a mãe perfeito então isso aí a importância da família a gente sempre destaca aqui como é importante a família dialogar observar andar unida porque sem dúvida nenhuma nós somos usados também por Deus para abençoar essas vidas trazer alerta para que ela veja que ela não é aquilo que ela está pensando e também caminhar para o especialista daqui a pouco a gente volta com mais espaço feminino bom, hoje aqui no espaço feminino nós fizemos um alerta pessoas que estão com distúrbio sobre a sua própria aparência né que possamos realmente enxergar isso como uma doença é uma patologia algo sério que precisa de profissionais adequados para que não seja feito procedimento cirúrgico por vaidade por excesso né e que venha como o doutor Bruno falou né até a óbito por conta às vezes de alguma coisa que não foi bem reparada né observada quero agradecer os nossos especialistas aqui a Carolina obrigada pela sua presença obrigada pela sua presença pelo doutor Bruno obrigado pelo convite novamente e também a querida Maria Grace obrigado também pela sua presença tá volta sempre é sempre enriquecedor ter assim tanta gente aqui com a gente e também louvor abençoado que a gente teve aqui com o Adriano obrigada Adriano pela sua presença foi um prazer estar aqui que desafio isso né mas que possamos colocar nossos olhos no Senhor e acreditar que Ele com fé pode nos livrar de tudo isso né e nos fazer enxergar como a sua imagem e semelhança e por isso andar por aí com o coração cheio de graça cuidado com as piadinhas que você faz com o que você fala né que possamos irradiar esse amor e não ficar apontando o dedo para ninguém porque não é bom não Deus te abençoe obrigada pela tua presença esse foi o espaço feminino desse dia e vamos de louvor abençoado vem pra cá então Adriano vamos louvor ao Senhor quando você entregar o teu caminho a Jesus verá o Santo Espírito inundar tua vida todo o teu ser será transformado será transformado e receberá então a alegria da salvação sua presença satisfaz o coração esqueça o que passou novo tempo de paz pra você chegou lá na cruz alto preço Jesus já pagou e a dor que te consumia sobre sobre si ele levou o Senhor cumprirá cada uma de suas promessas não precisa temer o futuro se o teu nome está gravado nas mãos de Deus quando você escutar a doce voz do Salvador terá a paz que excede todo entendimento quando você compreender os planos que Deus tem entomará a ele uma nova canção sua presença satisfaz o coração esqueça o que passou novo tempo de paz pra você chegou lá na cruz e a dor que te consumia sobre si ele levou o Senhor cumprirá cada cada uma de suas promessas não precisa perder o futuro se o teu nome está cavado nas mãos de Deus volte a sorrir e pare de sofrer em vão marcas do passado não mais te afligirão tudo se fez novo e já não há condenação você linda ok obrigada Adriana pode continuar por favor rapidinho vou fazer a chamadinha